Demora muito, né? É, a comida é você, meu amor. Isso aí é enrolação em pessoal, é você. Um saco, eu acho que tem um quilo, talvez. O que você acha que tem dentro? Será, gente, que isso aqui vai dar certo? Por a textura, o brilho. Ah, agora você faz, né? Você foi atender a porta. Eita, minha gente, tô cansada, hein? Mas vambora, hoje eu tô aqui de fazer vlog pra vocês. E é mais um daqueles que a gente sabe como começa, não sabe como termina. É um daqueles bem espontâneos. Vocês tão vendo pela bagunça da minha cozinha que o dia mal começou pra mim. Eu acabei de chegar da academia, na verdade. É, mas eu fui surpresa com um vizinho que me parou na porta e me deu isso aqui de presente. Um saco, eu acho que tem um quilo, talvez mais, de amendoim. Aí eu falei, Dani, você quer? Ele, não. Eu não vou jogar fora. Então eu resolvi pegar uma receita na internet de manteiga de amendoim caseira e vou tentar fazer. Se der certo, teremos manteiga de amendoim para uma grande... Se der certo, teremos manteiga de amendoim aí pelos próximos dias, pelas próximas semanas, quem sabe até meses. E aí, o cara mal me entregou os amendoim, eu voltei na action e fui comprar vasilhinhas. Vou tentar fazer essa manteiga de amendoim. Só que primeiro eu vou lavar, limpar direitinho. E assim tá começando o nosso vlog de hoje. Bem espontâneo, bem maluco. Vou limpar a cozinha, vou tomar um banho. Tá começando o meu dia, minha gente. Chega deixando aquele like do almoço, se inscreve se você é novo por aqui e vamos nessa. O seguinte, de acordo com o YouTube, o que precisa servir no YouTube é verdade, né? Tudo que a gente precisa é de amendoim e de um processador. E se você quiser, sal a gosto. Essa não tá salgada. Então eu vou botar um pouquinho de sal. Mas deixa eu ver primeiro se vai dar certo aqui, né? Antes que eu... Vambora. Primeiro puxar. Primeiro eu preciso puxar, ela até virar uma farofinha. Tá subindo um cheiro de paçoca, vá, porque é amendoim, né? Ai, achei. Era isso que eu tava procurando. Vamos? Gente, aqui já não tá mais farofa. Só que demora um pouquinho. Nossa, gente, tá ficando pastoso. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui embaixo já tá ficando pastoso. Vou mexer pra ajudar, né? Será, gente? Que isso aqui vai dar certo sem botar um óleo, sem botar nada. Mas se bem que a amendoim por si só, ela já faz óleo, né? Vamos ver. Tá virando, hein, gente? Tá virando, gente. Acho que tá virando. Olha isso, Brasil. Mas é muito grosseiro. Olha. Gente, vocês viram, né? Aqui é só amendoim pura. Mas ainda tá muito grosseiro. Ó. Eu vou continuar abafendo ele aí. Eu tava com medo de queimar o processador. Ruim, sem sal. Gente, é incrível demais. Olha o bolo. É muito incrível. Tá ruim não, assim, né? Tá com gosto de amendoim sem sal. Ai, meu Deus. Será que foi muito? Hum. Tá bom. Eu tô chocada. Eu tô chocada, gente. Eu tô chocada. Manteiga de amendoim caseira. Olha isso. Ela é mais grosseira que a do supermercado. Lógico. Vamos ver com sal como ficou. Top! Nossa, ficou top! Eu confesso que eu queria que ela ficasse um pouquinho mais líquida. Tô aqui pensando se na próxima eu coloco óleo de coco. Mas a amendoim por si só, ela já tem o óleo, né? Ela não tem esses óleos de amêndoa e não sei o quê. Então, acho que essa é a consistência mesmo. Olha lá. Gente, perfeita! Eu tô chocada, Brasil. A imagem tá interessante ou tá parecendo cocô, gente? Uma coisa gostosa de passar no pão. Prenda caixa. Como é que você sabe? Isso aqui é da penda caixa. Não, como é que você adivinhou? Essa é a mamãe que fez em casa. Não é da loja não, olha. Olha, gente. Ficou líquida agora, ó. Olha, ela tá incorporando. Penda caixa. Vamos ver se é gostoso? Ué, nem sentiu o gosto ainda? E aí? Gostou. Gostou? Que maravilha, filha. Agora eu vou fazer bastante pindacass. Gente, com o tempo ela ficou um pouco mais cremosa. Gente, a manteiga de amendoim ficou perfeita, perfeita, perfeita. Com um pouquinho de sal, então, ficou com sabor melhor ainda. Eu acho que as supermercados também colocam açúcar e outras coisas lá. Mas, assim, eu estou, assim, chocada. Hum! A textura disso aqui, gente. Olha o brilho. Não, peraí. Vou mostrar uma do supermercado pra gente comparar. A cor, a textura, o brilho. Olha isso, gente. É igual. É igual. Eu amei isso aqui. Adorei, adorei. Vizinho, pode dar de presente pra gente amendoim. Porque agora aqui em casa a gente só vai comer o pindacass. A gente só vai comer manteiga de amendoim caseira. Pega aí. Então, a faca. Quer com pão ou quer com cracker? Quer com... Pão. Com pão. Hum. Pão. O cheiro. E aí, tá bom? Tá bom. Mamã, saei na cozinha. E esse cracker, né? E raspinho até. E aí, tá bom. Ah, amendoim só? Secret. Secret. É meu segredo. Ok. Vamos ver. Tá bom. Não, não, não. Bom. Muito bom. Essa também. Muito bom. É? Hum, gostoso. Sem açúcar, sem conservante, sem nada. Muito bom. É, amendoim. Pimpa. Gostou? Gostou? Muito bom. Uhul. O que que você acha que tem aí dentro? É, o amendoim é o oleo, né? E óleo. Óleo. É isso que você acha que tem aí? Mais nada? Sal. Sal. Só amendoim e sal. Só. Mais nada. No prontador. Aprovado? Ok. Vamos botar um sticker aí, ó. Pra gente vender. O bonito filme? The Place Mads, amor. Óio, tá me irritando. Eu quero fazer o pindasauce, né? Com esse molho de amendoim. Os meus seguidores não sabem o que é pindasauce. É molho de amendoim. É. Tem nada, né? Rapaz, amendoim tem. Mas acho que no Brasil não tem nada. Não tem muito no Brasil. Chama-se satê e sal. Não é isso? Você quer fazer? Satê e sal, mas também o pindasauce. Pindasauce é molho de amendoim. Então vai fazer. A comida já tá pronta aqui, ó. Mostra o povo a comida. Mas o molho demora muito, né? É. A comida é você, meu amor. Você é a enrolação em pessoa, eu não sei. Vamos fazer o molho de amendoim. A comida já tá na mesa. Hoje a gente tá comendo espetinho de filé mignon com couve vermelho e maçã. Isso é bem típicozinho holandês. Tá um pouco escuro. É uma comidinha roxinha. É bem típico, né? Eles comem muito isso aqui. E agora o Dani inventou de fazer molho de amendoim pra colocar no espetinho. Vamos ver o que ele tá pegando aqui pra inventar. Alho. Shoyu. Molho shoyu, amor. Isso é difícil, hein? Cadê o açúcar? Mas vai ele, inventa a moda. Inventa a moda, é? Vai, mais um cojete. E leite? Só isso. E a... E a manteiga de amendoim pronta, vai. A manteiga, né? A manteiga de amendoim. No olhômetro, é? Não vai medir, não? Não. Só isso. Ele é chefe, gente. Ele tá correndo pra comida não esfriar, né? Oi, não muito não, né? Só isso. Alho. O que mais? O que mais? É... Curiosinha tá aqui. Molho shoyu tá bom, Dani. Vai ficar muito salgado. Muito salgado não, porque é o... Usar açúcar, né? Amor, sem fazer muita bagunça, por favor. Não faz muita bagunça, não. No olhômetro, gente. Vamos ver se vai dar certo. Hoje é o dia dos experimentar. Vai botar a pimentinha, são bom? Pimentinha também, é. E água. E água, mas eu tenho leite, pra que você só botar água? É, mas pra... Bota água se precisar, amor. Vá pra mim. A água é... Pra... Pra o... O... How do you say? For the thickness? É, pra ficar... If you want it not so thick. Grosso. Se você não quiser muito grosso. Bota água só. Então, mas você ainda não sabe se precisa. Você vai mexer. Olha, e lá vem a água. Não, agora não. A água já chegou. Agora não, só. Gente, esse fogão sujo, vocês não reparem, hein? Não, porque é isso, né? É, porque é do óleo, é. Que é isso, né? Isso aqui é outra coisa no Brasil. É cura. É, outra coisa. Aqui é bom. Aqui, esse lado, né? É bom. É, mas aqui... Assim, no Brasil também é. Mas se você fizer assim, não é não. Esse lado, né? É, e você fez assim. Ah, bom. Olha, tá bebendo. Muito bem, a senhora. Sofia, você trouxe água pra beber ou pra ajudar na receita? Hum. Eu tô batendo muita fé nesse aí, não, né? Claro, né? Tem que ligar. Campaninha. Vai lá, amor. Eu mexo o molho, vai. Ah, agora você faz, né? Você foi atender a porta, né? Pronto. Eu botei um pouquinho de água, vou botar mais um pouquinho. Vou fogar o molho mais baixo. Baixei um pouco a temperatura pra não queimar. Tá pronto, amor. Tá pronto mesmo. Pega a cebolinha seca. Tá pronto. Ah, cebola... É? Aquela cebola crispy, ó. Ok, tá bom. As receitas de Dani, eu sempre tenho que tomar conta. Você não quer experimentar primeiro, não? Não. Você confia que vai dar certo, né? Então, pronto. Pronto. Deixa eu pegar a cebolinha crispy ali pra colocar. Tá uma cebolinha crispy, né? Que é uma cebolinha frita. Que delícia, né? Pra você. Acho delícia, amor. Obrigado. Obrigado. É smac, colega. É isso aí.